Olá pessoal, tudo bem? Sabem que agora, por causa deste momento difícil, esse momento mais delicado que a gente está passando um pouco pelo mundo inteiro, sempre que eu começo um vídeo dizendo Olá pessoal, tudo bem? Eu fico imaginando como seria a resposta se cada um de vocês respondesse a este meu Olá pessoal, tudo bem? Então eu queria pedir uma coisa para vocês. Deixa aqui nos comentários duas coisas. Primeiro, onde você está, onde você vive, onde você está passando este momento deixa o país e a cidade onde você está, se você está no Brasil, se você está no Japão, está na Venezuela, está em Portugal, está em Itália enfim, deixa o seu país e deixa a cidade aqui no comentário e fala um pouco, escreve um pouco sobre como você está passando como está sendo passar este momento, você está sozinho, você está com familiares, você já está há muito tempo dentro de casa esta situação mudou muito a cidade onde você está ou não mudou nada ou talvez você esteja num espaço, numa cidade ou num país onde essa realidade ainda não chegou, ainda não começou não é? Então está tudo funcionando, as lojas estão todas abertas vamos ter essa conversa aqui nos comentários, combinado? Então deixa o seu país, a sua cidade e fala um pouco de como você está atravessando este momento delicado Ok pessoal, o vídeo de hoje é sobre três dicas que eu quero deixar aqui para vocês para ajudar você a passar ou sair mais forte deste momento passar melhor por este momento, principalmente a primeira e a segunda dica tem a ver com isso, com você passar melhor por este momento e a terceira dica tem a ver com o seu futuro o futuro que você vai ter depois que este momento terminar depois que este momento passar que esta é uma das maiores dúvidas da maior parte das pessoas no mundo inteiro porque na verdade ninguém sabe quando é que isso vai terminar e como vai terminar e ninguém consegue dizer que mundo, que vida é que a gente vai ter depois que isso terminar Então a terceira dica tem a ver com o futuro que você poderá ter depois desta situação Ok? A minha primeira dica é o seguinte Meditação Meditação É muito importante que você comece a meditar se você não está habituado a meditar Eu digo o seguinte Meditar é a coisa mais simples do mundo para quem sabe exatamente o que é meditar Mas a verdade é que tem muita gente que não faz meditação porque existem tantos mitos tanta bobagem que dizem a respeito da meditação por aí e a pessoa nem começa por causa desses mitos todos Então a pessoa nem começa a fazer meditação Meditação é uma coisa muito simples e apesar de muito simples é algo que pode pode não é algo que se você fizer vai com certeza absoluta transformar a sua vida vai com certeza absoluta melhorar a sua vida e vai com certeza absoluta ajudar você a passar mais tranquilamente por esse momento A meditação vai melhorar o seu sono ela vai potencializar o seu sistema imunitário a meditação vai controlar vai ajudar você a controlar os níveis de ansiedade a tensão ok que este momento traz porque assim pessoal no começo é tudo muito bonito a pessoa recebe aquela 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 informação de que vai ter que ficar em casa ou passar um tempo mais tempo dentro de casa que não pode sair e tal e no começo ela até leva aquilo com uma certa numa certa esportiva então ok eu vou ficar em casa como se eu estivesse de férias isso é até bom vou passar mais tempo com os filhos ou com os familiares enfim ou eu já gosto de passar em casa só que assim passa uma semana duas três quatro ninguém sabe quando é que isso vai terminar não é e a pessoa existem muitas pessoas que tem uma expectativa a não em abril isso já terminou e eu vou começar a trabalhar talvez isso não seja assim ok e aí o que é que você vai fazer a pessoa começa a perder a cabeça então a meditação vai ajudar para que isso não aconteça então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma meditação a melhor meditação que eu conheço é uma meditação simples ela é relativamente curta porque ela só tem oito minutos mas nesses oito minutos ela é uma meditação apesar de simples ela é muito completa é a meditação é a meditação mais completa que eu conheço porque nesses oito minutos você consegue experimentar todos os elementos que são necessários numa meditação ok e para além disso no início da meditação também você vai ter instruções sobre a postura que você deverá ter que é uma postura muito simples você vai meditar basicamente nessa postura que eu estou sentado você pode estar sentado numa cadeira onde você quiser o importante é que você não se encoste não é não se recoste pernas afastadas da largura dos ombros e com as mãos pousadas sobre as pernas esta é a melhor posição de meditação ok se você pesquisar então este é outro mito as pessoas acham não eu não vou meditar porque para meditar eu tenho que estar com as pernas cruzadas tipo monge não é nada disso é super simples e pode mudar sua vida e é importantíssimo para você para você fazer uma melhor gestão do seu sistema nervoso neste tempo nesta fase complicada ok eu posso falar por experiência própria eu quando eu fico muito tempo sem meditar meu sistema nervoso vai lá para os píncaros ok vai vai para o espaço então é muito importante eu falo de experiência própria vou deixar este link para você descarregar esta meditação que na minha opinião é a melhor meditação que existe é muito simples você pode fazer em qualquer lugar até dentro do seu carro se você quiser neste momento não convém muito mas é grátis basta você clicar no link e descarregar a meditação você pode colocar ter a meditação no seu computador ou transferir para o seu telefone o que você quiser e faça pratique todos os dias ok se você quiser meditações diferentes lá na nossa loja nós temos um CD que se chama CD Calma que traz meditações fantásticas tem uma meditação tem esta meditação também que eu vou deixar o link para vocês descarregarem gratuitamente mas tem outras meditações como a meditação da criança interior que é uma meditação super interessante tem meditação para para tratar a ansiedade tem exercícios para a ansiedade tem meditação para tratar a insônia por exemplo tem meditação para você começar bem o dia tem afirmações tem meditações tem meditação da abundância então eu vou deixar esse link do CD Calma também ele está com 20% de desconto lá na loja dá uma conferida e vê se você gosta do conteúdo ok então essa foi a minha primeira dica agora eu vou para a segunda dica e esta segunda dica tem uma música do Raul Seixas do saudoso Raul Seixas que se chama Tente Outra Vez e esta música tem tudo a ver com este momento complicado que a gente está passando porque para além de ele dizer nesta música tenha fé em Deus e tenha fé na vida ele diz uma frase que tem tudo a ver com a minha segunda dica deste vídeo que é a seguinte a frase que ele diz na música é a seguinte não pense que a cabeça aguenta se você parar não pense que a cabeça aguenta se você parar porque assim pessoal neste momento ou este momento não é uma boa ideia você passar o tempo todo parado deitado no seu sofá comendo cheetos comendo cheetos e assistindo Netflix não é uma boa ideia ok então é muito importante que você se mexa que você se movimente que você tenha algum tipo de atividade física que você faça exercício físico vai fazer uma caminhada na rua todos os dias de preferência se você tem um animal de estimação por exemplo se você tem um cão um cachorro então tem aquela aquela hora do dia que você vai levar ele pra rua então aproveita e prolonga esse passeio com o seu cão faz um passeio mais longo porque vai ser bom pra ele vai ser bom pra você também os bichinhos também sofrem estar sempre dentro de casa e com essa energia ou então se você não gosta de fazer caminhada ou se você não quer fazer caminhada na rua faz caminhada em casa tem gente é o meu caso eu faço caminhada dentro de casa eu caminho da sala pra cozinha passo pela cozinha vou pro quarto volto faço exercício dentro de casa salto corda faço flexões faço agachamento faço tudo então faça algum tipo de exercício em casa talvez você tenha até equipamentos pra fazer isso dentro de casa se não não precisa de nenhum tipo de equipamento faça flexões de braço faça agachamento ou então faça algo que é bastante simples mas que é perfeito e muito eficaz pra este momento de quarentena que é o seguinte faça alongamentos se puder fazer as duas coisas ao mesmo tempo melhor faça o exercício físico e faça também o alongamento e se for fazer exercício físico de preferência alongue-se antes mas o alongamento ele vai ser bom ele vai influenciar no seu sono também as pessoas que se alongam elas dormem melhor então se você fizer alongamento você vai dormir melhor porque vai tirar as tensões dos músculos da musculatura então vai baixar a tensão e a tensão muscular está muito alta neste momento para todo mundo mesmo inconsciente mesmo você não se dando conta existe tensão física existe tensão muscular então o alongamento ele é perfeito para este momento e é algo que você pode fazer em qualquer espaço você precisa de um espaço muito pequeno para fazer alongamentos então também é bom para regular a tensão arterial ok a tensão arterial que muitas pessoas também tem problema com isso então o alongamento é ótimo para baixar a tensão arterial para relaxar sua mente e tal como a a meditação também vai ajudar você a relaxar mais e dormir melhor como eu já disse ok e a terceira dica como eu tinha dito é uma dica que tem a ver com o seu futuro ok tem a ver com o seu futuro porque verdade seja dita ninguém sabe como vai ser a vida quando tudo isso terminar ninguém sabe como vai ser o mundo que você vai ter ou a vida que você vai ter a vida que nós vamos ter o mundo que nós vamos ter quando tudo isso terminar e você agora pode dizer assim não Denis olha eu sei exatamente como é que a minha vida vai ser quando isso terminar vai voltar tudo ao normal eu vou voltar para o meu emprego vou voltar para o meu trabalho para a minha atividade e vou levar os meus filhos para a escola de manhã ótimo ainda bem e eu espero que assim seja fico torcendo para que isso aconteça só que assim eu conheço muitas pessoas que estavam trabalhando antes disso tudo começar agora estão em casa estão desempregadas ok ou pessoas que tinham atividade atividade por conta própria e esta atividade implicava vender coisas na rua por exemplo estão em casa agora não tem atividade lógico quando tudo isso passar elas vão poder estar em casa e vão poder retomar a atividade mas que mundo que a gente vai ter depois que tudo isso passar então ninguém sabe ninguém sabe então por que não você se precaver por que não você aprender algo já que você tem que ficar em casa aproveita esse tempo para aprender algo através do computador aproveita para você aprender algo usando a internet através da internet aprender algo online ok talvez esta seja uma oportunidade até para você experimentar uma nova área para você ter uma renda extra ok então talvez você tenha interesse em aprender a ganhar dinheiro trabalhando a partir de casa ganhar dinheiro trabalhando a partir do seu computador existem informações sobre isso eu vou deixar um link de um curso fantástico sobre isso aqui na descrição talvez você seja terapeuta e queira aprender por exemplo fazer eletroterapia para estética você pode aprender isso online é fantástico ok conheço um curso também sobre isso vou deixar vou deixar o link aqui talvez você tenha interesse em aprender sobre radiestesia trabalhar com o pêndulo trabalhar ou talvez você queira fazer um curso de mesa radiônica você pode fazer isto online ou talvez você seja uma pessoa que tenha facilidade em criar coisas com as mãos goste de artesanato e talvez você tenha interesse em aprender esta técnica de crochê japonesa que se chama amigurumi e onde você vai aprender a fazer esses bonequinhos lindos que eu estou colocando aqui as imagens então pessoal existem N possibilidades eu também vou deixar os links destes cursos todos aqui na descrição na verdade eu vou deixar o link de uma página de cursos lá da nossa loja online da loja místicos então nesta página você vai encontrar todos os links dos nossos parceiros principalmente dos nossos parceiros do Brasil que estão disponibilizando esses cursos dê uma olhada porque um desses cursos pode ajudar você por exemplo a ter uma renda extra ok não Denis olha eu tenho meu trabalho eu estou muito feliz não custa nada e não custa nada aprender uma coisa nova dê uma olhada porque isto pode ajudar porque como eu disse ninguém sabe como é que vai ser o futuro depois disto tudo ok pode vir uma recessão maior aí e já agora neste momento tudo que é online tudo que é sim tudo que é online tudo que opera através da internet cresceu muito por causa dessa crise então é uma coisa para você pensar ok e já que eu estou falando de aprender coisas a partir da internet já que eu estou falando de participar de cursos online eu convido todos vocês a participarem do meu workshop do meu próximo workshop que vai acontecer no dia 4 de abril é um sábado ok sábado à tarde no dia 4 de abril depois eu vou deixar o link aqui deste workshop na descrição depois você vai encontrar todas as informações lá e basicamente neste workshop eu vou estar ensinando sobre autodefesa energética e sobre mediunidade e espíritos guia tá com preço de amigo ok um preço de amigo e basicamente eu vou falar sobre os temas do meu primeiro livro ok que é este aqui o livro de autodefesa energética que é autodefesa energética o curso que basicamente tem a ver com um curso que eu desenvolvi em 2005 para médicos e enfermeiros numa época que eu participava do que eu fazia parte do Instituto Português de Naturologia do Porto onde eu me formei em medicina chinesa e eu tinha muitos alunos que eram médicos e também eram enfermeiros a maioria eram enfermeiros e eu desenvolvi esta formação e esta formação foi desenvolvida em 2005 a partir de 2011 2012 ela passou a estar aberta para o público em geral então você pode participar deste workshop basicamente vai haver uma eu vou fazer uma palestra uma apresentação sobre autodefesa energética e depois eu vou abrir um espaço para responder algumas dúvidas e falar de exercícios ok perguntas dos participantes e falar de exercícios e depois eu vou fazer outra palestra sobre mediunidade e espíritos guia e também a seguir abrir um espaço para exercício a parte da mediunidade e espíritos guia tem a ver com o meu terceiro livro então aquele foi o meu primeiro livro este é o meu terceiro livro que é o livro aprenda a desenvolver a sua mediunidade então este conteúdo ele faz parte deste workshop que eu vou apresentar e se você se inscrever automaticamente você eu já vou enviar para você esses dois livros em ficheiro pdf ok então você vai receber esses dois livros em pdf em ficheiro então você vai receber um link e você descarrega para os dez primeiros inscritos eu vou dar um presente muito importante muito útil para esses temas então só os dez primeiros inscritos vão saber é um presente muito bom e tem um valor muito bom também para quem para quem se inscrever os dez primeiros inscritos e mais que eu quero dizer bom você se inscreve é muito simples o processo para se inscrever é muito simples você faz tudo na nossa loja online em mysticozem.com e depois você vai receber um link para participar da formação no dia 4 de abril ok e neste dia a gente vai poder interagir você vai me ver como você está me vendo agora neste momento vai ver a apresentação de powerpoint que eu vou colocar e depois e ao mesmo tempo você vai conseguir interagir comigo em tempo real através do chat ok então você vai poder escrever e colocar as suas dúvidas e também interagir com outros participantes porque você vai estar vendo quem está participando e você vai poder colocar e até responder alguma questão que outras pessoas coloquem então é bastante interativo ok está com um bom preço dê uma olhada eu vou deixar o link aqui na descrição e talvez você se interesse por esses assuntos e esta é uma boa oportunidade da gente passar uma tarde juntos e vai ser um prazer enorme para mim passar esta tarde com você ok então estas foram as minhas três dicas pessoal façam meditação façam exercício físico e aprendam alguma coisa aproveita este tempo para aprender alguma coisa talvez não seja para aprender alguma coisa talvez seja para começar algo começar um negócio talvez você já tenha uma ideia um sonho aproveita este momento para colocar isso em prática ah Denis mas eu não posso colocar isso em prática agora porque eu estou dentro de casa ok mas começa a preparar isso para quando você sair dessa situação você tiver estar com isso tudo pronto e tudo preparado ok e aí com certeza a vida vai ser melhor pessoal eu vou me despedir mas antes de me despedir eu quero reforçar deixa aqui nos comentários que país é que você está que cidade é que você está e como é que você está passando por este momento complicado no mundo inteiro ok e se você é novo aqui no canal não deixe de se inscrever no nosso canal já se inscreve agora ativa aí o sininho das notificações porque a gente está colocando muitos vídeos aqui todas as semanas eu estou aproveitando não é pessoal estou dentro de casa o tempo todo então eu vou gravar bastante vídeo bastante vídeo eu vou aproveitar bastante esse tempo para fazer isto se inscreva no canal não deixe de seguir o nosso o nosso instagram a gente está com um sorteio lá bem legal não deixe de seguir o nosso o nosso instagram e é isso partilha este vídeo com seus amigos e eu acho que eu já disse tudo não é pessoal então olha a gente se vê no próximo vídeo um abraço e até a próxima tchau